E aí galera, boa tarde, são 16 horas e 24 minutos, estamos passando aqui a divisa do estado de Minas com Goiás, chegando aqui próximo já de Itudiara, que é o Rio Paranaíba, tranquilão Rio hoje, ali na frente é um posto fiscal, já fiz esses versos vídeos passando aqui, bem-vindo a Goiás, a linda Goiás, essa Goiás aqui é só flor na macaxeira, só ouro, bom demais, vamos parar lá no posto, rapaz, se tiver gente boa nesse mundo é em Goiás, o povo, gente boa demais, rapaz, vamos chegar aqui no ponto fiscal, vamos carimbar as notas, depois nós segue viagem, agora estamos no estado de Goiás, vamos cortar o estado de Goiás todinho aí, vamos passar para Tocantins, vamos lá para Palmas, hoje dia 11 de setembro de 2015, Vamos deixar o bruto aqui, vou dar um pause no vídeo aí, depois deixa eu tirar o vídeo aí, aí, beleza, Beleza, vai carimbamos a moto ali, agora vamos sair da buraqueira aqui, carazinho para ter buraco esses postos fiscais do mundo, Vai Patrício, vai, seu molenga, Solta bem na cara, Solta bem na cara, Está 35 graus aqui em Tubiara, Bora gente, vamos embora, vamos lá, que a gente tem que montar mais um pouquinho, está cedo ainda, 4h30, vamos pegar aqui em Tubiara, Goiânia, Será que dá tempo chegar até Goiânia, não dá né, Ah, mas também eu estou dentro das 4h00 rodando, Tenho mais de 2h00 para rodar, só para inteirar a minha carga horária, 1h30, 2h00, vai ser 4h00 da manhã, Vamos um pouquinho para fechar a minha carga, A linda em Tubiara, Está gente boa, Também tem meus amigos aqui, Cadê o Ebert também? Mora aqui, advogado, meu amigo, Conheci ele virtualmente, E conheci ele pessoalmente, Advogado ele, hein, Olha aqui em Tubiara, Foi lá no posto me conhecer, Está meio sumidão ele também, É para ficar do céu, Está calmo em Tubiara, hoje, sabadão à tarde, É o movimento sério, Também aqui só tem gente rica, né cara, Você já viu gente rica trabalhando, sabe? Não trabalha, pô, Estão tudo nas casas, nas praias, Aqui não tem pobre não, rapaz, Aqui é só, só a flor da macaxeira, Só gente rica, igual Ribeirão Preto, Você já viu gente rica trabalhando, Sábado da tarde, tem rica ali ó, Parece feriadão, Tudo tranquilo, O pessoal trabalha aí, Dia de semana, Então a semana é só folga, Tá certo? Viara, cidade boa, Só que é quente também, né? Se lugar quente, eu não quero nem ver, né? Gosta de calor? Bonito, né? Só para passar, Vamos lá galera, Vai sair do viário aí, Agora colocaram as iluminação aqui, Tá bem bacana, viu? Essas iluminação antigamente, Não tinha essas iluminação no meio da pista aí ó, Agora fica bem, bem bom, Passado, fica bem iluminado, Eu acho que toda a área urbana tinha que ter assim, Nessas avenidas, Nessas iluminação sabe? Que, Daí evita um monte de coisa, Evita atropelamento, Evita um monte de sinhá aqui ó, Um monte de gente vem carregar aqui nessa sinhá, Que é o Poço Gigantão, Todo mundo fica aí, Menos eu, Ah, muito bagunceiro aí de noite, Muito fervo, Não gosto do Poço que é muito fervo, só Gente pra cá e gente pra lá, O Poço é grande, mas sei lá, não, Eu não curto ficar muito aí, Eu prefiro, Prefiro ficar lá no finalzinho, Lá no Poço Bacana lá, O nome do Poço é Poço Bacana, Prefiro ficar lá, viu? Mas vai sossegado, Agora se você quiser barulho, É por aí mesmo, Barulho em todos os sentidos que eu digo, né? Tem muito noiado aí, Vem, Um monte de coisa, Como toda cidade tem sempre o seu, Seu lado do outro, né? Eu já vim trazer um negócio, Uma vez aqui da Suzuki, Aqui do lado esquerdo, Direito, Meu lado direito do caminhão, Meu lado esquerdo, Tem gente que confunde, Que vê esse quadradinho aí, Que vocês estão vendo pequenininha, A telinha pequena, Ela é a frente da câmera, Então é como se você estivesse olhando no espelho, Então, Dá a impressão que tá, O caminhão, Do lado direito do volante, Mas não tá não, viu? É porque, O meu celular, Ele filma com as duas câmeras, Com a câmera da frente, Que é a que vocês estão vendo na rodovia, Aliás, A câmera traseira, Essa que você vê a rodovia, Grande, E a câmera pequenininha, É essa que vocês estão vendo aí, Que é a câmera da frente, Então ele filma, Simultaneamente, Com as duas câmeras, Ao mesmo tempo, Só que daí, Como a câmera da frente, Dá esse efeito, De espelho, Dá a impressão, Que eu tô do lado direito do caminhão, Mas é a câmera da frente, Então não tem nenhum equipamento, Mirambulante, Não tem edição, Não tem programa, Não tem nada, É a câmera nativa do aparelho, Tanto, O Galaxy S4, O S5, O S6, Eles tem essa função na câmera, Que grava com, As duas câmeras ao mesmo tempo, Não é nenhum aplicativo, O pessoal veio perguntando pra mim, Se é algum aplicativo, Não é nenhum aplicativo, Não é nada, É assim mesmo, Grava natural, Tá bem tranquilão, Tá bem tranquilão, Hoje aqui, Já tô cansadão, Tá vendo, O pai do, O ombro aqui, Ah, Já fiz um do alugamento ali, Mas, Tá bravo, Cansa, Peixe, Tá 12, 13 horas aí, Não é fácil, Não, Ah, A minha gelada boa, A minha gelada boa, Tem um banhadão aqui, do meu lado direito Olha esse sol na cara, eu odeio esse sol na cara Deve ser venado Acho que dá pra mim até, até o professor Jamil Olha lá na casa do Matheus lá, meu amigo O Matheus lá, o que é apesadelo lá É que ele é um viado, uma apagada vai começar, o cara não me paga um suco Não traz uma bolacha, não traz um Guaraná Mineiro, não traz nada Falou o negócio de um cachorro quente